COIS As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar Vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Vão girar, girar, girar Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube